Olá pessoal do Guariba Acontece que está ligadinho aí com a gente mais uma vez a gente está presente hoje aqui na escola José Pacífico onde está acontecendo uma grande homenagem para a professora Rita. Está rolando um pagodinho, uma bela de uma feijoada. Vamos conferir com a gente. Fique ligado. Fique ligado. Fique ligado. Bom Bruno, eu queria agradecer a sua presença aqui na nossa escola hoje. A gente está muito feliz, feliz e triste ao mesmo tempo, porque a festa que hoje é em homenagem a uma colega que se aposentou. Uma colega muito querida, de muitos anos de caminhada aqui nesta escola, muitos anos de luta na educação nos filhos de Guariba. E é uma pessoa muito querida. Além de colega de trabalho, é uma grande amiga que a gente tem. Ela está se aposentando, mas aqui a nossa escola está sempre com as portas abertas para ela. E a gente sabe que isso é um ciclo que se encerra, mas ela tem um outro ciclo iniciando na vida dela. É uma pessoa muito querida, que é a Rita de Cássia, Cacebe de Almeida, que foi a nossa professora aqui nesta escola. Foi coordenadora pedagógica por vários anos e a gente sempre trabalhando junto. Então, hoje a gente está aqui com esse almoço em homenagem a ela. Reunimos os amigos, os colegas de trabalho, o seu marido. A sua filha não pode estar porque ela trabalha fora desta cidade. Então, estamos aqui numa roda de amigos, professores, funcionários desta escola. Minha bruxinha, querida, eu já dei uma palavra aqui para você, mas agora a gente vai ouvir você um pouquinho. E aqui você sabe que o nosso coração é seu, sempre. Minha bruxa querida, de longa caminhada nesta escola, obrigada por tudo, por tudo que você me ensinou, por tudo, tudo, tudo que eu aprendi com você, tá? Por toda a sua ajuda, por tudo que você fez por esta escola, tá? Tá bom? Um beijo. O que que eu posso dizer? Eu só tenho a agradecer a Deus ter me colocado nesta escola, nesta cidade, com este pessoal que eu trabalhei durante 25 anos, desde que eu vim para Guariba, onde eu, cada aluno meu, de sala de aula, ou depois, quando eu fui para a coordenação, foram muito importantes na construção da minha vida, da minha pessoa. Eu aprendi demais com meus alunos, aprendi demais com os professores da escola, com todos os funcionários desta escola. E eu só tenho a agradecer a Deus e a todos que eu convivi aqui, em Guariba, e principalmente no Pacífico, por todos esses anos de paz, de tranquilidade, de ter feito o melhor que eu pude. E muito obrigada por essa presente que vocês estão me dando hoje, nem me acho muito merecedora, né? Porque eu só tenho a agradecer também, vive a você, uma amiga muito querida de muitos anos, fora e dentro da escola. Não foi só você que aprendeu, eu também aprendi demais com você e com todos daqui do Pacífico. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela amizade, pela consideração, pelo perdão das minhas falhas, que foram muitas, eu sei. Mas é o que eu disse, eu sempre tentei fazer o meu melhor, né? E fica comigo para o resto da minha vida, os momentos aqui vividos, que foram muitos e muito bons. Bom, pessoal, a gente vai dando continuidade aqui nesse grande evento, esse evento magnífico que a Escola José Pacífico preparou para a professora Rita. A gente está ali acompanhando o Atitude do Samba, que nesse momento está almoçando, né? Junto com o pessoal ali. A gente vai acompanhar aqui, saber um pouquinho o que eles estão achando, né? Da... desse grande evento. Estamos aqui com um dos vocalistas do Atitude do Samba, que é nosso amigo Luiz. Por favor, Luiz. Ponte aí. Isso aqui é tudo improviso, ó. Que é o Luiz do Atitude do Samba. Ele, o irmão dele, um dos vocalistas. Aí tem o pandeiro. Tem todo o pessoal aí. Luiz, como é que você está? Primeiramente. Bem, graças a Deus, né? A Atitude do Samba sempre agradece por esse prestígio. Zoinho, grande parceiro. Tem posto e colocado som pra gente em toda a cidade aí, até aí na região. Mas o mais importante é essa disponibilidade pra sempre estar atendendo vocês. Vocês são maravilhosos. Vamos dando continuidade. Vamos pegar a Dona Rita aqui rapidinho, que ela está saindo. Vem comigo aqui, ó. A Dona Rita, uma grande mulher, hoje sendo homenageada nesse evento magnífico. A Dona Rita, mais que perfeito. Dona Rita, o que você achou desse evento hoje? Maravilhoso. Estou completamente emocionada, feliz com todos vocês aqui, nesse dia tão importante pra mim. Muito obrigado. E o que você vai sentir falta, assim, dos amigos, dos professores, da diretora? Eu sei que sempre tem uma falta, né? De tudo. Das pessoas, da convivência, da troca, do aprendizado com o outro. Eu vou sentir falta de tudo. Muito obrigado. Que você continue sendo essa pessoa que você sempre é, eternamente. Obrigada. Você também, tá? Obrigada. 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 O nosso próximo show vai ser que vai lutar e a gente vai lançar a nossa liga rica. É isso aí galera, aqui é o Zoinho Eventos nessa grande homenagem hoje para a professora Rita. Guariba acontece com você. Tchau!